A TV10 começa hoje com uma série de entrevistas com os candidatos que vão disputar as eleições deste ano. E o nosso primeiro convidado é o vereador Edson Cândido, que também é pré-candidato a deputado estadual. Vereador, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e pode começar aí se apresentando. Muito obrigado, Daniela. Para mim é um prazer imenso poder estar participando deste programa. E nós que estamos colocando o nosso nome à disposição como pré-candidato a deputado estadual pelo PDT. E para dar continuidade ao nosso trabalho, a qual nós fazemos então como vereador ali na cidade de Trindade, no entorno de Goiânia. E com certeza nós iremos ampliar mais este trabalho como deputado estadual na Assembleia Legislativa. tendo em vista que hoje uma das principais metas nossas é fiscalizar, com certeza, é o que nós já fazemos. E também o dinheiro público, logicamente, e a saúde. Foi eleito por Trindade e aí falta aí mais dois anos para completar o seu mandato de vereador. E por que buscar essa vaga lá na Assembleia Legislativa? Até a pergunta que você me fez é interessante, porque algumas pessoas falam assim, mas você não vai terminar o seu mandato de vereador? Aí a resposta minha é, então, como deputado estadual, nós vamos poder ter mais forças ainda. Saber do senhor se, na opinião do senhor, se precisa de uma CPI da saúde lá na Assembleia. Com certeza, Daniela. A nossa fiscalização no Hospital de Urgência de Trindade, atual EITRIN, acontece, você sabia, que desde antes de eu ser vereador, eu já fazia esse trabalho como fiscal do povo. E muito abrangente mesmo essa fiscalização nossa ali. E quanto, não é só no Hospital de Urgência de Trindade, mas no Gol, no Hugo, hospitais aí de Aparecido de Goiânia, eu fiz sua fiscalização na saúde também, lá em Umas, em Senador Canedo. E assim, a CPI da saúde tem que acontecer. Lamentavelmente que alguns deputados barraram aí, praticamente barraram aí essa CPI da saúde. Mas tem que acontecer, porque realmente é muito dinheiro público envolvido. E, por outro lado, lamentavelmente, é muitas vidas que estão sendo ceifadas. Muitas pessoas morrendo por falta de políticas públicas na saúde do estado de Goiás. A gente percebe que o senhor é um defensor da saúde pública. Quais as outras bandeiras o senhor vai levantar caso o senhor seja eleito? Olha, eu também sou docente universitário. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com a educação. E o funcionalismo público também. Hoje nós temos um governador que prometeu tanta coisa, principalmente aos funcionalismos públicos, aos funcionários da segurança pública, aos funcionários da saúde, aos funcionários da educação, dentre outros, e não cumpriu. Com certeza, é um trabalho que eu já faço, então, como vereador, sempre defendendo ali o funcionário público também, a educação. E o principal de hoje, nós estamos precisando muito, nós passamos por uma pandemia. Passamos por uma pandemia agora, precisamos o quê? Precisamos o quê? A questão da assistência social. Eu faço um trabalho de assistência social há mais de 10 anos no estado de Goiás. E hoje as pessoas passam por uma pandemia, desemprego, pessoas passando dificuldade. E nós sabemos que existem muitas pessoas que hoje estão passando fome mesmo, com seus filhos, porque não têm emprego. Isso, lamentavelmente, isso gera, tem outras consequências, gera violência, dentre outras. Nada que, lógico, não justifica. O que o senhor acha da gestão atual hoje de Trindade? Olha, na minha opinião, como vereador lá, eu não vi nada ainda de uma grande obra pelo atual prefeito lá de Trindade, ao senhor prefeito Mar de Júnior, que tem o meu respeito, meu dever é fiscalizar, mas não vi nada ainda de grande obra. Eu vi muito marketing, há um marketing muito grande lá, voltado para mostrar o trabalho, mas eu não vi nada de relevante ainda. Mas eu espero, prefeito Mar de Júnior, que o senhor faça um bom trabalho para a população. O senhor foi eleito para trabalhar para a população, para gerir o dinheiro público. Vereador, agora, para finalizar, recentemente foi publicado um áudio do senhor mandando um homem virar gay para escapar de uma acusação de estupro e, possivelmente, até enganar a promotora. Claro que eu não poderia encerrar a entrevista sem saber qual a posição, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, lamentavelmente, Daniela, fizeram uma armação para mim, porque eu até então estava apoiando um pré-candidato a governo. E não sei porquê, que após eu declarar apoio a outro pré-candidato, por motivo pessoal, eles sabem muito bem quais foram os motivos, porque eu fiscalizo a corrupção, eu combato a corrupção. Podem falar qualquer coisa de mim, mas ache alguma coisa de corrupção minha. Ache algo que eu sou propineiro, igual, infelizmente, tem muitos aí que são. Mas, neste caso específico, é uma conversa de mais de 30 minutos, retiraram ali 1 minuto e 20, mais ou menos, deste áudio, fizeram uma montagem, colocaram várias conversas em três pontos, fizeram uma montagem e jogaram na mídia. Então, o que eu posso dizer para você é um áudio de forma criminosa, inclusive o rapaz que fez tudo isso, foi agora indiciado por três crimes, por difamação, por calúnia e pelo crime de stalk, que é aquele crime da internet, quando você pega, comete crimes pela internet. Pode pegar, inclusive, até seis anos de prisão. Pode caçar o que for. Não sou corrupto e não sou propineiro, igual tem alguns aí. Certo, obrigada, doutor. Sucesso aí na sua trajetória. E a TV10 volta em breve com mais uma entrevista.